E tamo de volta com mais Camareira Fofoqueira. Simbora. Deixa eu só ver uma coisa nas opções aqui antes da gente continuar. Tá tudo no mais alto, né? Esse jogo é baixo, galera. Esse jogo tem um áudio baixo. Eu tava percebendo uma parada. Vocês tão vendo ali em cima que eu tenho seis toalhas e duas xícaras? Eu tenho que botar as coisas no carrinho, né? Então vamos pegar essa xícara que tá suja aqui. Pega. Vem aqui no banheiro. Eu acho que faltou colocar toalha no banheiro, não faltou? Aí. Pronto. Duas toalhas. Ótimo. É de dois em dois. Eu não sabia disso. A gente tem que limpar, além de fazer a história, limpar os quartos, né? Vamos lá. O que a gente tinha que fazer? Ir pro quarto 507. Ok. A gente tinha recebido uma ligação nesse quarto aqui. No episódio passado. E a personagem, ela fica assustada, né? E a Beth, na recepção, liga pro 507 pra ver se não tem ninguém lá dentro. Antes de ir pro 507, eu vou vir nos outros quartos aqui. Ver se eu limpei completamente. Então vamos lá. Toalha. Beleza? Já tem toalha aqui. Eu acho que eu não tenho o que fazer nesse quarto aqui. Deixa eu ver um negócio. Tem coisa que eu preciso jogar fora. Tem coisa que não. Deixa eu botar as xícaras aqui. Boa. Guardei as xícaras. Quarto 504 tá parcialmente limpo. Por que que tá parcialmente limpo? Por que que eu não limpei o quarto 504 completamente? Estranho, né? 506. Eu já tinha vindo aqui, não já? Já. Será que eu já botei toalhas aqui? Já botei toalhas aqui. Antes de avançar com a história, eu vou fazer essas paradas aqui pra ver se... Pra ver se tem alguma coisa pra fazer. Que vá fazer diferença no trabalho, né? 507 é o da história. Não vou entrar ainda, não. Tô com medo de entrar no 507. Esse daqui era o que eu tava, né? Que era o do casal. Nossa, eu tô bugado. Vamos lá, vamos continuar. Só falta colocar toalhas. Eu jurava que eu tinha colocado as toalhas nos lugares certos. Mas aparentemente eu não coloquei as toalhas nos lugares certos, não. Vamos vir aqui. O 505 tá parcialmente limpo, por que... Porque quando a gente entrou aqui, a gente achou tudo isso aqui, né? Então eu não sei se eu posso limpar o quarto 505. Pegamos uma toalha aqui. A gente vai colocar pra limpar. Olha, sinceramente, eu vou limpar o 505... Vamos limpar essas coisas aqui, vai. Eu disse que eu não ia limpar. Mas... Se a gente não tirar nada do lugar e só limpar... Talvez conte como limpeza, né? Vão descobrir que a gente limpou, né? Provavelmente vão descobrir que a gente esteve aqui e que a gente limpou. É só não tirar nada do lugar, que eu acho que não faz diferença, né? Por que que tem uma lâmpada aqui? Acho que a lâmpada... Ah, é de cima. Beleza. Bom, duas toalhas foram... Foram colocadas aqui e eu peguei uma. O que mais eu posso fazer? Acho que eu posso jogar essas latinhas de comida fora, né? Joga fora... Tá vazia, né? Eu espero que você não esteja comendo essas feijões. Beleza. Espero que você não... Ela disse, espero que você não esteja comendo esses feijões. Ok. Eu também acho que o cara não estava comendo nada, não. Joguei tudo fora. Qualquer coisa, pede o serviço de quarto do hotel aí. Vamos lá, vamos ver... Acho que não tem mais nada para fazer. Eu vou ter que entrar no 507. Bota a toalha aqui para lavar. Beleza. Vamos ver como é que ficou a lista dos quartos. 505 está parcialmente limpo. Eu não vou ficar mexendo em nada. Tá. Beleza. Vamos entrar no 507. Let's go. É agora. Não tem ninguém. Fecha a porta. A ver se tem alguma coisa aqui. Nada. Vamos descobrir o que linka um quarto no outro. Tapete rosa. O que é isso? Cigarro? Fósforo. Fósforo de algum restaurante caro. Olha o barquinho. Ok, limpa tudo. Beleza. Tá limpo. Limpeza é o nosso nome, né? Pega a toalha. Coloca aqui. Beleza. Olha só o que temos aqui. Tem bilhete. Tem um monte de coisa aqui, cara. O que é isso aqui? Um batom vermelho. Será que esse batom tem a ver... Não, não tem nada a ver com o que escreveram lá naquela janela lá embaixo. Cleaning Simulator. Simulador de limpeza. Beleza. Beleza. Limpamos. Acabou. Ué. Tem coisa suja... Parece que tem sujeira ainda. Ué. Onde é que tá essa sujeira? Aqui embaixo? Talvez seja por conta dos gráficos que ficou... Estranho. Eu não enxergo a sujeira, tá ligado? Ah, limpou. Não tem mais nada sujo. Beleza. Vamos ver esse bilhete aqui. Ok, tem alguém ameaçando alguém? Eu só me encontrei com a droga do seu advogado. Você tem coragem de me acusar de tudo aquilo? Como se você não fosse fácil de se aproximar? Você acha que eu não sei onde você fica a noite? Mas o pior de tudo é que você não me deixa ver meu filho. Você nunca me diz aonde ele tá. Se você acha que vai ter chance de conseguir a guarda dele, você não me conhece bem. Eu não vou deixar você tirar Michael de mim. Caramba. Conseguimos mais uma dica aqui, ó. Caramba, ela queimou a foto do marido. Alianças. Ela queimou o marido, doido. Tirou a guarda do cara e fumou ele. Espera. A parede tá suja, é impressão minha. Não, tá não. Vamos lá. Seguro. O Hector tava ajudando essa mulher? É o agente de seguro do... O Hector Cruz é um agente de seguro, né? O Hector. Marido da mulher que a gente tava investigando. Ahn... 1824. Como assim? O que isso tem a ver? Acho que isso é só um número, não é uma data. A data tá ali no meio. Dia 17 do 2, 58. 7 da manhã. Ok. Não, 7 da tarde, eu acho. Eita, mano. Marca de batom. Pega. Pera, quem tava aqui? Isso é outra cor, né? Ah, esse é outro batom já, mano. Cherry Brandy. Isso é bebida de mulher, não é? Bebida inglesa. Leão vermelho. Que porra é essa? Ó o cigarrão, maluco. Filtro vermelho. Deve ser tipo Hollywoodão vermelho. E os pedreiros fumam. Olha, luvas. Abre, cacete. Ah, não tem nada aqui. Beleza. Olha. O quê? Ah. Mount Royal College, Montreal, 1947. Quem são essas pessoas, hein? Todas freiras. Ah, a religiosa do casal é a mulher, não o homem. Não é o Hector, é a Marcela. Tá, mas... Pera aí. Opa. Ah, tá. Ok. Eu vou fechar. Não vou deixar as coisas do jeito que eu achei, não. Interessante. Eu consegui uma dica nova aqui, ó. Ahn... Ahn... That was close. Ahn... O Lar da Fera? Não, isso aqui é outra parada. Ahn... Cerealzinho. Ok. Ah, uma casa de criança. Olha só. Isso aqui é coisa de criança, né? Criança que fez uma cabaninha aqui. Lápis de cor. Dez cores. Tá faltando, né? Ou... É, tá faltando um... No meio, parece. Ah, tem... Já tem aqui. Amarelo e coisa aqui. Hum... Parece que ela queria se encontrar com alguém, mas não queria que ninguém soubesse. Espero que você esteja bem dadas as circunstâncias. Nós estivemos de trem por dois dias agora. É uma longa viagem. Ahn... Eu fiz com que ela fosse ainda maior. Na verdade, eu não posso esperar pra ver você de novo. Nós estamos marcando de chegar em Montreal antes do dia dos namorados. Hum... Eu aluguei o quarto 509. É uma suíte nupcial. Quando chegarmos, por favor... Evite falar comigo até que a gente descubra um local seguro pra ver um ao outro. Diga olá ao Michael por mim. M. Senhor Belmonte. Clarington Hotel. Caramba! Tem desenhinhos aqui, né? De quem será que são esses desenhos? Rapaz, traições... Uma traição atrás da outra, doido. Vamos ver o bilhete. O Michael, que é o menininho, deve achar que a culpa é dele. Vamos ver. Pai... Me desculpe, mas a mamãe... Me falou pra não te falar o nome do nosso hotel. Ela me permitiu falar... Sobre o nosso quarto. No entanto... Ela permitiu falar sobre o quarto. Temos duas pequenas camas, um rádio e até uma televisão. A mamãe me deixou construir um forte. E as empregadas trouxeram cobertores extras. Elas são realmente legais. O hotel é muito legal também, mas eu sinto falta de casa. Eu gostaria que a mamãe e você pudessem ser felizes. E eu gostaria que tudo voltasse a ser do jeito que era antes. Mas a mamãe disse que é impossível. Ela disse que ela não te ama mais. Você acha que ela vai parar de me amar também? Coitado do menininho. Michael. Carrinho. Tem nada aqui. Gramática. É gramática? É gramática para todos... É francês, né? É do Michael. Ok. É do garoto. Para Anne Bursy. Assunto. A saída do Michael da escola. Querida senhora Bursy. Nós... Conseguimos com sucesso processar o seu pedido de retirada do seu filho da escola. Michael Bursy. Foi retirado da agenda e do sistema escolar. Sobre o acordo de que ele vai continuar tendo sua educação em casa. Seguindo esta regra, este bilhete. Você vai receber uma lista de livros e materiais escolares. Precisa comprar. Ah, tá. Beleza. Por isso que o garoto tem um livro de gramática em casa. Ok. Ele fez o homeschooling. Família se separou. Ele acabou. Ele é o melhor amigo Snoop. Oh! Uma chave? Parece que isto é de seus dias de escolares. Mas... O nome do sender está desmulgado. Ok. 26 de dezembro. Querida Anne. Você estava certa. Eu já sinto falta da neve. É tão quente agora aqui no Texas. É um choque. Comparado com o frio em Montreal. Minha família nunca viu neve antes. E eu não conseguiria achar as palavras para descrever o quão bonita ela é. Eles não entendem o que eles estão perdendo. Eu gostaria... Eu gostaria de construir um boneco de neve para o meu irmão. Igual o que fizemos algumas semanas atrás. Eu sei que é criancice, mas... Eu não tenho tido muita diversão nos últimos anos. O Natal foi exaustivo. Nove dias de comida, dança e música. É divertido, mas eu estou feliz. Que já tenha acabado e que eu posso descansar. É claro, celebrações vão a... Vão vir no novo ano, né? Mas... Me dá alguns dias para relaxar. Como as coisas estão com sua família. Eu sei que vocês não se dão bem. Mas eu espero que vocês ainda possam estar se... Tendo um... Tendo boas... Bons momentos, né? Eu vou sair de Montreal no dia 8. Não posso esperar para voltar. Eu sinto falta... De encontrar gatos... Pelo de gato preto em todas as minhas roupas. Eu sinto falta das nossas noites de estudo... Estudando lições no Harry's. Eu ainda sinto falta da senhora Miller. Das aulas dela. Se você... Você não acreditaria. Eu vejo você logo. Ok. Ok. A mulher que fugiu com o filho... Estava indo se encontrar com essa amiga dela. Que provavelmente é a esposa do... Senhor Cruz. E essa chave aqui? Eu vou pegar. Eu vou pegar porque, né? Que jogo é esse? É o jogo da cobra. O que tem que fazer? Snakes and Ladders. Cobras e Escadas. Bíblia. Mais um livro de tesourada, galera. Adão e Eva. Olha isso, mano. É mais um livro de tesourada. Deveria Rose continuar no seu casamento, o que não faz ela mais feliz? Ou buscar refúgio... Nos braços de uma mulher que realmente entende ela? Ah, mano. É mais romance de tesourada. Aqui não tem foto. Acho que é porque ela tirou a foto e queimou, né? Ahn... Como assim? Pera. Pera aí. Advogado. Advogado Richard Carter. Querida Anne, eu me encontrei com o Luiz e ele me pediu para te entregar essa carta. Acho que eu deveria reiterar que algumas das suas acusações como abuso marital, no caso, abuso de esposa, né? Não são argumentos para divórcio em Quebec. Caramba, o cara podia abusar a mulher nos anos 50. No Canadá, que não dava nada. Eu entendo que você está machucada, mas eu não... Eu não acho que antagonizar com o seu marido é muito sábio no momento. Não se esqueça de estar no tribunal às 11 da manhã do dia 20. Chegue na hora. E também um amigo me lembrou que... Que os honorários de janeiro precisam ser pagos antes do fim desse mês. Eu estava feliz em ajudar você, mas eu não posso trabalhar sem dinheiro. Sinceramente, Howard. Caralho. Eu não sabia disso, doida. O cara podia abusar da mulher no Canadá, não dava nada. Que isso? Greta. É um gatinho? Ah, é um gato, né? Na carta, a mulher falou de pelo de gato preto, né? Pelo de animal, então... Provavelmente eles têm um animalzinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma parada. Characters... Pistas... Caralho, é muita pista. Quarto 505, quarto 509... Não. Quarto 507. Aqui. É, provavelmente eles têm gatos. Até o negócio de isqueiro, é... Pósforo tinha símbolo de gato, né? É uma pessoa que gosta de gato. Isso aqui pode ser aberto com a chave? Não abre. Ah, onde que eu vi outra chave em outro lugar? Eu não me lembro. Aparentemente tem uma chave no quarto 505 que eu não peguei. Vamos ter que dar uma olhada. Esse olhar nos seus olhos... O que significa? E quem é isso? Você não precisa saber o meu nome, mas você me viu. Eu reconheci aquele olhar nos seus olhos quando você olhou de volta. Você e eu... Não precisamos fazer nada com isso. Você fica na sua e eu na minha. Caramba! Limpa a lixeira. Olha! Essa carta foi mandada pra você e tem rodado o mundo três vezes. Aquele que quebrar a corrente terá má sorte. Sr. Smith recebeu a carta em 1953 e fez 33 cópias e mandou elas três dias depois. Ele ganhou na loteria. Sr. Jones recebeu em 1956 e mandou 33 cópias e... Mandou elas três dias depois. Ele descobriu um velho tesouro no jardim. Sr. Williams recebeu a carta. E queimou. A esposa dele e os três filhos morreram no incêndio naquela noite. Sr. Green esqueceu a carta em uma escrivaninha e perdeu o trabalho... E perdeu o emprego. Quando ele encontrou a carta de novo, ele encontrou o emprego melhor do que antes. Em hipótese alguma, essa corrente deve ser quebrada. Faça 33 cópias e envia elas por aí. Você vai experienciar uma grande alegria em três dias. Caralho! Caralho, velho! Eu vou deixar a carta ali. Ok. Um cartãozinho. Querida Sophie, muito obrigado por cuidar do nosso quarto. Ah, é pra mim. A moeda é pra mim, né? Querida Sophie, muito obrigado por cuidar do nosso quarto todo dia e nos trazer cobertores extras. Michael e eu queríamos te dar essa lembrancinha antes de sairmos. Sinceramente, ei, né? Casa Mulher. Caramba, mano. Legal. Peguei o dinheirinho. Ah... Isso é poema? Ah... Os ventos das folhas naquele dia fazem o som soar como... Um som que soa como... Sério, N? Ah, tá. Ela tá tentando fazer uma poesia, mas tá saindo errado. Beleza. Coitada. Beleza. Ah... Precisamos achar a outra chave. Que vai estar provavelmente no quarto 505. Acho que a gente devia ir lá. 505... Não é aqui. Acho que 505 é do outro lado. É lá no outro lado. Bota a toalha. Bota aqui as coisas. Beleza, eu tô limpando os quartos. Ok. Segunda regra. Ok. Isso aqui eu tô limpando tudo, né? De vez em quando parece que o lixo Esse aqui é tutorial de como limpar as coisas Tipo, pode ser Que algumas coisas sejam Ah, olha só Partial cleaning Ou seja Tem banheiro que eu não limpei direito Então vamos vir aqui Vamos vir no 504 rapidão Pra eu ter certeza do porque que tá Partial cleaning Eu tenho quase certeza Que é porque o espelho não tá limpo Vamos ver se é por causa do espelho Tem uma possibilidade de ser o espelho Ou alguma coisa dessas aqui Ah lá, o jogo não me deixa limpar aqui Tem esse espelho aqui, o jogo não me deixa limpar Por que será? É isso aqui que tá com É por causa disso aqui que tá Power shell cleaning Porque o jogo não me deixa limpar o espelho Como é que eu tiro isso daqui, doido? Beleza, então eu não vou jogar nada Então eu não vou ficar mais voltando aqui Pra tentar limpar nada não Simboeiras Jogo troll Vamos lá Quarto 505 Vamos ver se a gente encontra a tal da chave É aqui? Não, não é essa chave não Onde é que vai tá a droga da chave, hein? Agora eu não me lembro de ter visto nenhuma chave não, mano Que a personagem falou no diálogo Se ela viu alguma chave, eu não me lembro Hum Hum Num cofre? Será que no cofre tem? Ah, olha só A chave deve estar com essa mulher Hum, eles brigaram Quem é o seu pequeno chave? Jacques Aparentemente, ele ficou tão fechado Ele tinha que ficar envolvido E escute a isso Parece que eu estava no caminho certo Porque ele ouviu uma palavra específica Que lhe trouxe muito a palavra Quero saber o que é Ahn Affair Agora a gente sabe que a mulher dele Tava envolvida com uma mãe casada, né? Affair? Bingo Acertei Hum, did Jack hear anything else? From what he told me It seemed like Mr. Cruz Was accusing Mr. Morgan Of having an affair with his wife Wouldn't have expected Mrs. Cruz To fall for a man like Morgan But I guess the heart wants What the heart wants Maybe, but That doesn't explain Mrs. Beaumont's involvement With Mrs. Cruz What do you mean? I found a chest in room 507 I think it can only be opened By turning two keys at once I found one of them In Mrs. Beaumont's things Oh, and the other one? Well, I remembered seeing a similar key In one of Mr. Morgan's stocking pictures So I went back to check Mrs. Cruz wears it as a pendant It looks identical to Mrs. Beaumont's key Wait, so Mrs. Beaumont and Mrs. Cruz Own identical keys that are both needed To open a mysterious chest Yeah, there's definitely something going on here Caramba, doido Olha A resposta provavelmente está naquele baú Yeah, but the answer is probably lie in that chest And I don't think I'll be able to open it I've looked around room 509 I would have seen the second key if it was there Mrs. Cruz must have left with it this morning Hmm, yeah We were so close I can't believe it all ends here Well, hold on I may have an idea Get me a candle and some plaster And maybe I can do something about that pesky chest How? I'll tell you later Just find me those things And I'll meet you in the basement As soon as I manage to leave my post All right Thank you for not giving up O quê? A gente vai tentar abrir o troço sem a chave? Ela A A A minha chefa A minha chefa Mandou entregar pra ela uma Uma vela E alguma outra parada Cara, que loucura Beleza Onde é que eu posso encontrar esses itens? Ah, acho que eu sei onde eu vou achar Acho que eu sei onde eu encontro essas coisas que ela pediu Opa Deixa eu só checar uma parada aqui Ahm 505 parcial 509 parcial Por que que o 509 tá parcial? Será que é alguma coisa no banheiro também? Às vezes fica parcial, né? Isso aqui é remédio Não pode jogar fora Isso aqui é o quê? Coba de dente Eu nunca vou saber Por que que o jogo fala Que uma coisa tá parcialmente limpa Tá ligado? É muito estranho Vou ter que fazer o trabalho mal feito Porque Porque não dá pra ver direito O que tá sujo O que não tá E como tá parcial no 509 Eu acho que tem a ver com Com o fato de eu não ter aberto tudo, né? Então caguei Vamos embora daqui Acho que os itens de reforma Que eu vou precisar Acho que tá aqui, né? Em algum desses lugares Como tá passando por uma reforma Deve ter o item Que eu preciso aqui Ok Eu peguei o que eu precisava Agora eu vou ter que descer Eu vou ter que descer E ir atrás de Atrás de Vela Só que é o seguinte Eu tô com uma chave de fenda Não tô? Será que eu consigo abrir Os outros lugares com ela? Tipo aqui? Ah, não dá Eu pensei que a chave de fenda Fosse ficar no nosso inventário Pra gente utilizar Vamos lá Vamos descer Cara, cara A gente tá cada vez mais Descobrindo sobre a vida Dos outros, né? Mas por enquanto Ninguém se feriu Quer dizer O marido feriu A esposa, né? Mas não por nossa culpa No jogo Onde é que fica o armário Da Rebeca Onde fica o armário Da Rebeca O que? O que? O Eugine fez alguma coisa? Aparentemente O Eugine fez alguma coisa Que deixou Que deixou o pessoal Meio puto, né? Eu não vou ficar ouvindo, não Cadê o armário Da Rebeca Hum Eu acho que é aqui Isso aqui não tava aberto Antes Ah, isso aqui é Tem gente brigando, velho Pra tudo quanto é lado Ahn Aonde tem velas aqui Aqui é a cozinha Não vai ter vela Em lugar nenhum Aqui As velas vão tá Em outro lugar Fecha aqui Pronto Deixa o casal brigar lá Não é problema meu, não Aqui é a dispensa de comida Não vai ter Não vai ter o que eu preciso Vamos lá Ahn Rebeca O que que você tem aqui Rebeca Rebeca O paciente VIP Do 4602 Tá me deixando com raiva Ele continua pedindo comida Que não tá no menu A gente não fica fazendo Pedido especial Mas o Bernard Disse pra fazer Com que todos os pedidos Do cara Se tornem realidade Eu pareço um gênio Por acaso Isso não é nem o pior Toda noite Ele vai na cozinha Como se ele estivesse em casa Pedindo comida Como assim Pros cachorrinhos dele Quem alimenta um cachorro Com um bife Caralho mano Paciente escroto Paciente não é Hóspede Ahn Então Rebeca A cozinha ficou sem luz De novo E eu mal consigo ver nada Então A Rebeca A Rebeca tem velas Mas aonde Bernard quer que a gente Continue trabalhando Mas eu não vou arriscar Cortar o meu dedo Por causa daquele babaca Ahn Você não disse que tinha velas Pra uma emergência Como essa Eu me lembro de você Dizendo que De ter sido De ter Tido problema Com o porão Escuro de novo Onde é que tá O stash Por favor Bob Onde é que tá A porra da vela Porra Um tal de Bob Pegou então Eita Essa é a Beth A nossa amiga Da recepção Ela é meio doida Esse é o mesmo Fósforo Que a gente Encontrou lá em cima Olha só Será que a Beth A nossa amiga Ela tá querendo É Tá querendo Casar com alguém Tá tendo Um afé também Ahn Qual que é o armário Do Bob Que é o cara Que pegou As velas Provavelmente Vamos ter que achar O armário De mais um cara Vamos lá Ahn Eugene Não Não Cadê o armário Do Bob Doido Onde que é o armário Desse filha da puta Cara Não 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 é esse armário Aqui Eu vou ter que abrir Um por um Não Não é esse aqui Não é esse aqui Nenhum desses armários Aqui Cara Abri todos Aqui Não Não é nenhum desses armários Aqui Talvez Bob Seja só o apelido Do cara O nome dele é outro Deixa eu ver aqui Characters Ahn Beth Bob 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 é o chefe Da cozinha Ah É o chefe De cozinha Né Então deve tá aqui O armário dele Deve ficar aqui Ou deve ficar na geladeira Sei lá Ahn Pra quem fica roubando Meu almoço Eu quero minhas coisas De volta Susan Cadê as velas Maluco Não tem nenhum armário Aqui nesse lugar Ou eu tô cego Ou não tem nenhum armário Aqui Vou ter que voltar ali E ficar abrindo Todas as paradas Pra ver se eu acho Nada aqui Meu amigo Não tem velas Não tem velas aqui Não tem nenhuma vela aqui Não tem velas Caralho Tá escrito Bobby Eu sou cego Beleza Onde fica a lavanderia Vai ter alguma coisa Escondida aqui Cadê minhas chaves Droga Onde estão minhas chaves Onde estão minhas chaves Onde estão minhas chaves Man Onde eu deixei minha chave Eu me lembro da chave Da personagem estar aqui Onde será que ela Ah, tá aqui Tá aqui na mesa Boa, minha chave É meu Onde é isso aqui A Beth é estilista Ela faz desenhos Legal Cara, eu nunca me senti Tão fofoqueiro Jogando um jogo Esse jogo é perfeito Pra quem é fofoqueiro, mano Se você é fofoqueiro E tá vendo Vai se tratar Vamos lá O stash Da Rebecca Fica em algum local Na parede Pra esse lado aqui Rebecca A máquina de lavar Não tá quebrada O problema Vem dos canos Eles estão congelados É questão de tempo Até que eles Explodam E inundem O porão Inteiro Eu avisei Bernard Sobre esse problema No último inverno Mas é claro Que ele só se importa Em renovar as partes Do hotel Que os hóspedes Conseguem ver E o Bernard É um deputado Cano não dá voto, né? Atrás dessa Bonita fachada Tudo tá desmoronando Eu vou ver O que eu posso fazer Mas não é manutenção Que a gente precisa É de um milagre Eudine Tá O stash Da mulher Vai tá Aonde? Aonde vai estar Seu stash? Ah, tá aqui dentro Pode crer No mapinha Mostrou um lugar Aqui dentro O que que tem aqui? Ahn Papel Batom vermelho Blá 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 Movie script Blá 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 Cigarro Ok Um script de filme, cara? Mudar o título Precisa de mais assassinato E um tornado assassino Meu Deus, velho Um script de filme O que é isso? 2, 16 What? Estranho Beleza As velas Ótimo Agora a personagem Vai enfiar no Quer dizer Agora a personagem Vai usar a vela Pra provavelmente Abrir Forçar aquela chave Fazer um molde Sei lá Que bizarro, mano Como é que a gente Vai fazer isso? Ó, Beth A gente vai fazer um molde da vela Caramba, doido Missão impossível Ahn, tá bom Eita, carai Deu uma travada Ok, bota a chave Na cera Tá bom Cadê o plaster? É, tá aqui Caramba Ótimo 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 Tipo Tipo Domar crocodilos Vou fazer uma piada Eu falei da foto que eu vi Ahn, olha Eu gostei Olha, eu gostei Não Eita Eita E eu vou fazer romance de tesourada Talvez a gente possa achar uma maneira Aí ficou pronta a chave Maluco? Será que eu vou conseguir colocar a chave? Será que eu vou conseguir colocar a chave? Ou eu vou quebrar? Na hora de virar a chave, tá ligado? Maluco, vamos lá Cara, que merda Agora a gente tem as duas chaves Uma falsa e a verdadeira, né? Será que eu vou conseguir fazer Ou eu vou quebrar a chave? No processo Vamos lá ver o que tem lá dentro Caramba, doido Fofoqueiro Fofoqueiros Univos Acho que é aqui, não é? Não, é no 507 507 Tem que tomar muito cuidado, mano Pra não quebrar a chave agora Vamos lá Ah, não Ah, não Fudeu Cara, como que eu quebrei? Ok, charadas Vamos lá Em Atlanta Eu vi que você tava pra baixo Então eu decidi comprar uma nova pra você Espero que você goste Desde que você gostou tanto Aqui tem um pequeno puzzle Pra descobrir a combinação Duas palavras de cinco letras São a chave Ambas relacionadas à sua história Unlike my favorite bar This one was black Ih, mano Vou ter que descobrir essa porra Harold Ih, mano Vamos lá Das duas Das primeiras Tire as duas primeiras Da primeira Tire as duas primeiras Da segunda Tire as duas últimas Não entendi Fudeu Ficou quebrado Espero que você melhore Tente descansar Blá, blá, blá Então a Marcela convidou a mulher Pra fazer filme Uhum Em uma linguagem secreta Tudo que eu faço É olhar pros seus lábios Imaginar Beijando você Ô, louco Tá ficando bem tesourada Isso aqui Ahn Querida Anne Eu ouvi O Doris Day No rádio E Me fez pensar em você Eu sei o quanto você ama Jornadas sentimentais Hum As músicas No rádio Mas as coisas bobas Tipo as flores No nosso jardim Que tem cheiro Do seu shampoo Nossa Que fiadagem Vamos ver aqui Eu vou ter que ler a carta Descobriu Descobriu alguma palavra Eu levado muito tempo Acho que eu acho que eu irei Acho que eu irei Esses últimos meses Eu tenho tido muitas reflexões Sobre a nossa amizade Você sabe meus sentimentos Por você Eu espero que eu espero Nunca se esqueça O quanto eu te amo Blá 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 Mas não podemos Esconder nossa cabeça Na areia Nunca mais Tivemos sorte Que nossa história Tenha durado tanto E foi tolice minha Pensar que duraria Para sempre Nosso amor é proibido Eita Tesouraria E Esconder Da nossa família Tem se provado Cada vez mais difícil A cada dia Você sempre vai Estar num lugar especial No meu coração Mas eu acredito que é a hora De nós nos separarmos Caralho Ela terminou com a namoradinha Você me fez Me sentir como uma adolescente Você Fez tudo Todos Tudo no presente Desaparecer Agora eu preciso ser uma adulta E pensar sobre o futuro Sinceramente M Caralho Doido Eu quebrei a chave Eu sou um imbecil Tá preso Eu quebrei a chave O que eu faço agora Doido Tá tudo aqui na mesa Aqui Na cama Aqui As coisas Bom Eu tenho que ver Uma parada aqui Né Unlike my favorite bar This one was black Eu não tenho ideia Hair Al Al Aliterative name Will surely take you back Eu vou ter que Ficar um tempo Procurando Esta combinação aqui Qual que é a barra Favorita dela Tá Vamos fazer o seguinte Vamos ligar pra Beth Quando a gente aperta o que Vamos ligar pra Beth E pedir ajuda Talvez seja a única alternativa Clarington hotel Reception desk Beth speaking Hey Beth Got a minute For you Always been I Opened the chest In room 507 You did? Damn I have to admit I didn't really believe In our little plaster key But way to go Yeah Well The key did break Inside the lock I hope this won't lead back To us If it does We can always Flee the country together I hear Mykonos Is quite nice This time Mykonos É a Grécia Ela quer fugir So Spell it What's in the chest? A riddle A riddle? I think it was written By Mrs. Beaumont For Mrs. Cruz And I think the answer Will give me the combination For a case I found in room 509 I could use your help With it though Oh God I hate riddles Well Let's hear it Which part Is causing you trouble? Unlike my favorite bar Unlike my favorite bar This one Was black Do you know What this could mean? You said Mrs. Beaumont Wrote the riddle Right? Yeah But I have no idea What our favorite bar is I think I do Really? How? That's a story For another time But if I had to bet The white cat The white cat The white cat Então é black cat Acho que eu entendi I think I get it Well That wasn't too hard Was it? Is there anything else? Ahn O nome aliterativo O que seria isso aqui? O nome fictício? Here's another one Her aliterative Name Will surely Take you back Aliterative What now? Andrew You're a nerd What's aliterative? Hey Just because I read books Doesn't mean I know everything Uh huh Ok, ok It's a series of words That start with Ahn Thank you darling Did you get that bean? Yeah I did É uma série de palavras Que soam como letras? É uma série de números Que soam como letras? Eu não sei o que é Eu não tenho certeza Ahn Não, acabou Tá bom Tá bom Ahn O nome de algum inscritor Então Eu preciso encontrar Algo relacionado a Black Cat E Uma pessoa Que sua primeira e última Começa com a mesma letra Tá Black Cat Ahn Não é isso né Não é isso Não é esse bichinho Ahn Eu vou ter que achar Algo relacionado ao Black Cat São os fósforos né Que as pessoas tem No caso Red Lion Não é isso Hum Eu tenho que achar agora Coisas relacionadas a A um artista Que começa com O nome Ah O livro das tesouradas Será? Será que os livros Da viadagem É o É o correto? Vou colocar todas as cartas De volta Eu vou fechar Tomara que não dê merda Aqui né Nossa Tomara que não dê merda Galera Tá bom Vamos lá Ah Livro da tesourada Aqui ó Adam E Eve Brigitte Boswell Brigitte Boswell Ahn É uma É uma escritora 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 Eu vi esse nome Em outro lugar Talvez seja Seja isso né Brigitte Boswell Acho que não tem mais nada aqui Deixa eu ver Ahn Bob Não Progresso Ahn Uhum O que que seria o oposto De Black O que que seria o oposto De White Cat Red Lion Será Não seria Red Lion né O oposto de Black Cat Vamos dar mais uma olhada aqui Brigitte Boswell É o nome da Da autora dos livros Provavelmente é essa artista É do puzzle Não é Vamos tentar achar mais alguma coisa relacionada ao livro Acho que no quarto do 509 aqui a gente vai achar alguma coisa Na gaveta de alguém Vamos vir na gaveta da mulher Ver o livro da outra autora Ou ver se tem algo oposto do Black Cat aqui né White Cat O fósforozinho Que ela usa pra acender os cigarrinhos dela O que que o jogo não conta Como se a gente já soubesse Sendo que eu já sei o que que é Meio chato né Aqui ó Não Margot Não Não é isso não Não é essa Essa aqui é outra autora né O estranho na noite Eu tenho que achar outro livro então Eu vou ter que achar um outro livro falando sobre isso aqui Onde é que foi que eu achei o isqueirinho cara Quer dizer o isqueirinho Eu tô falando isqueirinho toda hora Onde é que foi que eu achei o O fósforo utilizado pra acender as coisas Olha já dá Será que eu consigo acertar Se eu souber o certo aqui The White Cat Então seria Black Lion Seria black Nossa que estranho Deixa eu ver aqui Unlike my favorite bar This one was black Então seria Black Lion O nome alternativo dela Vai levar você pra De volta Seria BB BB Não Que bizarro né Acho que não B Vamos botar só B aqui Ver se vai Ou não tem como Ah não tem como Não tem como Não Não tem como Adivinhar desse jeito não A gente vai ter que achar Mais coisa sobre a Brigitte Boswell Que seria A escritora né Vamos dar uma olhada em outro quarto Pra cá não é Pra cá deve ter algum livro Deixa eu ver se eu consigo achar Acho que não vai ter nenhum livro aqui Mas vamos lá Aqui é o quarto do casal hétero Não vai ter esses livros de tesouraria Não vai ter esses livros de tesourada né Provavelmente Né não vai ter nada não Então vamos lá Aqui dentro Tem a parada Do fósforo Eu acabei me lembrando Depois de ficar um tempão Igual um boçal Andando pra lá e pra cá Então tem algo a ver Com o gato The white cat Então A coleirinha do gato Olha só Greta A cat Named Greta G R G R Tá Ok Tá bom Tá Eu achei o gato Que é Greta GR E Brigitte Boswell Então não seria O que que seria O próximo agora Eu achei uma das Uma das senhas Que é O nome do gato A droga da chave Vai ficar quebrada ali Não tem nada que eu possa fazer não Vamos tentar abrir essa parada então Eu não sei Eu não sei mais onde eu posso procurar A resposta disso Eu vou ter que achar No aleatório ali Então vamos lá Tem GR aqui Não tem GR Que é o nome do gato Mas não tem Brigitte Vou ficar apertando aqui Né Ih Abriu Mas eu não entendi Maluco Eu abri sem querer Eu abri sem querer Não acredito Velho Ah A novelista Brigitte Boswell É a Marcela Legal Querida Marcela Eu deveria dizer Brigitte Você sabe que eu prefiro Uma boa história De crime Né Mas a última semana Eu Encontrei um romance Um romance Com um título intrigante E elas eram Companheiras de quarto Eu comprei E num impulso Numa estação de trem Eu comecei a ler De capa a capa Durante a jornada Consegue imaginar Minha surpresa Quando eu Reconheci A nossa história Você pode ter mudado Os nomes E os locais Mas todos os momentos Estão lá Nossas discussões Sem fim Nos dormitórios Nosso primeiro encontro No teatro Nossa viagem Para a cidade De Quebec Você costumava dizer Que escritores São ladrões Mas eu nunca Entendi Até agora Já fazem quase Dez anos Desde que eu recebi Sua última carta A carta Que pintava Nosso relacionamento Como nada mais Do que alguns Flertes A princípio Eu não pude acreditar Que você tinha Escrito palavras Soltas Quer dizer Escrito aquelas palavras Então eu esperei Em vão Pela sua resposta E tive que aceitar Seu amor Por mim Que seu amor Por mim Nunca foi real Caramba Por muitos anos Eu fiquei de coração Estilhaçado Nervosa Confusa Eu questionei A natureza Dos nossos sentimentos Das nossas atrações E fiz muitas decisões Erradas Mas esse livro Seu livro Eu sou tolo Em acreditar Que isso é a prova De que você Realmente me amou De qualquer maneira Eu espero Que você esteja bem E eu estou feliz Em ver que você Cumpriu O seu sonho De se tornar Escritora Com sinceridade Ok Querida Marcela Eu não esperava Que você fosse Responder minha carta Mas eu estou feliz De ver que eu estava Errada Suas palavras Me confortam Em uma hora De grande estresse De grande Tribulação Se Luiz Fosse metade Do homem Do que você Diz que o Hector É Ele tem um temperamento E me bate Frequentemente Eu estou disposta Eu estou disposta A continuar Com isso Quer dizer A continuar Com ele Enquanto ele Não machucar O Michael Mas Tem alguns dias Que ele fica Quase Insuportável No outro dia Eu sonhei No nosso primeiro encontro Estávamos assistindo O carteiro Só O carteiro Só Chama duas vezes Mas Do nada Estávamos no filme Você era Lana Turner E eu era John Garfield Acho que The Postman Only rings twice Acho que é isso Eu posso ter traduzido Errado Você era Lana Turner E eu era John Garfield E estávamos ambas Planejando matar Meu marido Eu odeio admitir Mas Eu quase vi aquilo Como uma premonição Para responder Suas perguntas Eu ainda tenho Nossa caixa Meu irmão Está em Atlanta Trabalhando E eu estava pensando Em Em Vê-lo com o Michael Nesse próximo mês Se você Puder nos encontrar lá Poderíamos abrir a caixa Juntas e rir Das coisas bobas Que pensávamos Serem importantes Todos esses anos Espero que Espero poder Ouvir de você Logo Você se lembra Daquela linguagem Secreta que inventamos Para que a senhorita Miller Não pudesse entender Os bilhetes Que passávamos Durante a aula Eu ainda me lembro Caramba Elas inventaram Esse símbolo Para manter Ela fez Elas fizeram O símbolo Para fazer Com que o relacionamento Delas Ficasse secreto Querida Marcela Obrigada por me mandar Uma versão assinada Do seu último livro Acho que É o seu maior trabalho Mas eu ainda tenho Alguns comentários Que podem ajudar O próximo A ficar melhor Primeiro Eu acredito Que Rose Deveria ser mais Preocupada Com o que Ela merece Do que com o marido Do que com o que O marido merece Ele pode não merecer A dor que ela vai causar Deixando ele Mas eles dois Merecem um final feliz E eles não E eles não terão Um final feliz Enquanto eles Permanecerem juntos Enquanto ela Não escuta As necessidades Dela Dela mesma E também Eu acho que Seria ótimo Se seu novel Terminasse Em uma Em uma nota Uma nota Mais positiva Imagine se Rosa deixa Seu marido E o Road É Em um pôr do sol Com o Eve Ah Aquele livro lá Que a gente leu Né É Da mulher segurando A maçãzinha Imagine se Eles vão pra Nova York Ou Los Angeles Algum lugar Onde as pessoas Como nós São toleradas Imagine se Eles vão pra Eles Se eles conseguem Ter o seu final feliz Seria a melhor história Espero que você Considere isso Hum Eu sei que você Diz que invisibilidade Nos protege Mas Você só não gostaria Que Nós fôssemos Vistas de vez em quando Não gostaria Que pessoas Como nós Não gostaria Que pessoas Soubessem Que você É Bridget Boswell Reconhecesse Você nas ruas Reconhecesse Você pelo seu trabalho Por que não Publica seu próximo Novel Com seu próprio nome Uma ideia Querida Marcela Eu saí de casa Eu deixei Luiz Eu não consegui Mais aguentar Não podia mentir Como você faz isso Como você consegue Viver uma vida dupla Se esconder Esconder o seu trabalho E seus livros Do seu marido Eu tenho muito menos Para esconder E mesmo assim Michael e eu Estamos no hotel Clarington Até encontrarmos um lugar Para ficar Até que o divórcio Termine Eu não sei quanto tempo Isso vai levar Poderia vir Me ver em Montreal Eu realmente preciso De você do meu lado Agora Maluco Eu não Colocaria Ah tá Eu não coloquei O meu próprio Ela não colocou O próprio nome Na recepção Ela colocou Belmont Senão o marido Dela ia encontrar Ela Ok Caraca Eu olhei tudo Deixa eu ver Tem mais coisa Para olhar Querida Marcela Mesmo que você Não me conheça Eu posso Acho que eu posso Dizer com segurança Que eu sou Seu maior fã Seus livros Literalmente Mudaram a minha vida Depois da guerra Eu fiquei 10 anos Em um hospital Psiquiátrico Por causa de Aquele doido Lá do outro quarto Por causa de Ataque de pânico Nenhum dos tratamentos Estava trabalhando Estava funcionando Nossa Estava trabalhando Tradução literal E eu não Estava ficando melhor Eu me tornei amigo De uma das Enfermeiras Que começou A me emprestar Livros Para que eu pudesse Passar o tempo Eu não Eu não era Eu não gostei Dos primeiros Mas Então eu decidi Pegar Brigitte Boswell Primeiro livro Seu livro Eu nunca li Tanta beleza Tanta história Uma história tão linda Quase me fez chorar Eu imediatamente Fui até a enfermeira Pedindo mais Dos seus livros Acredite ou não Quanto mais eu lia Menos pânico eu tinha Os doutores Pensaram que O medicamento Estava funcionando Mas eu sabia Da verdade Seus novels Me deram coragem Para entrar em contato Com o Lindsay Um amigo de Um amigo de guerra Que eu tinha Que eu sentia O mesmo que você sentia Pela sua personagem Caramba doido Então o cara Decidiu Sair do armário Por causa do livro Mas eu nunca Ousei dizer a ele O que eu sentia Agora eu tenho coragem Graças a você O pensamento Em vê-lo De novo É o que me motiva A melhorar E sair desse hospital Espero voltar De volta Espero ouvir De volta Logo De você Depois da minha dispensa Eu queria agradecer Você por tudo Que você fez por mim Eu descobri Que Brigitte Era um pseudônimo Então eu tenho Rastreado você Tem levado Bastante tempo Felizmente Eu sou um cara Muito paciente E um homem Com recursos E eu nunca desisto Acha que deveríamos Nos encontrar? Eu tenho tanto Para dizer para você Maluco Querida Marcela Obrigado por responder Minha carta Eu percebi O quão O quão inquietante É para você Tem sido ser você Por favor Me perdoe por Enganar o seu editor É Pedir para o seu editor Me dar seu endereço Eu sei que eu não Devia ter feito aquilo Eu queria agradecer Você Por ter me encorajado Em relação ao Lindsay Caraca O cara perseguiu ela O fã Eu ainda não Ouvi dele E eu estou começando A sentir que Talvez eu tenha ido Para o endereço errado Eu gostaria De pegar um trem Para a Virgínia Mas não é uma opção Agora Eu posso Mal posso pagar O aluguel Acho que eu vou ter Que encontrar um emprego Quando eu era criança Eu sonhava em ser um ator Um ator de Hollywood Eu sei que é tolice Mas O que mais eu posso fazer No que eu sou bom Eu tentei conseguir Trabalhos estranhos Ou comuns Mas os empregadores Me mandavam embora Porque descobriam Que eu passei Os últimos 10 anos Onde eu passei Os últimos 10 anos Ele ficou No hospital psiquiátrico Coitado Se continuar assim Eu provavelmente Vou acabar nas ruas Igual muitos Dos meus camaradas De guerra Por que eu estou Te falando isso Depois de ler Os seus livros Eu Comecei a te conhecer Através deles Eu tendo a esquecer Você mandou Várias vezes Essa é a última Essa é a última Querida Marcela Eu recebi uma carta Da mãe Do Lindsay Ou da Lindsay Ela me disse Que ele morreu Ah O amado dele morreu Então Palavras não conseguem Descrever Descrever O quão vazio Eu me senti Ele morreu 2 anos atrás Antes de eu mandar Minha primeira carta Ele nunca vai saber Dos meus sentimentos Por ele E eu nunca Vou saber Se ele podia Ter me amado De volta Eu acho Que eu deveria Saber Que isso terminaria Com Tor Igual Suas histórias Eu gostaria Que a habilidade Eu gostaria De ter a habilidade Do Lindsay De encontrar Beleza Em qualquer lugar Mesmo durante a guerra No meio da morte E do caos Ele se impressionava Com as florestas Da Alemanha Com o sol Os pássaros Ele amava tanto pássaros Ele podia identificá-lo Só ouvindo o seu canto Eu tenho que admitir Suas proposições Me tirar A sua proposta Me tirou Me pegou de surpresa Eu tava hesitante Em sair de casa Eu tinha medo Que Tinha medo Da resposta do Lindsay Mas agora Que não tem nada Me prendendo aqui Estou desesperado Por qualquer coisa Que vai me ajudar A esquecer da dor Mas eu não tenho dinheiro Pra ir até o Texas Você acha que pode Me dar um adiantamento De salário Independente de tudo Eu tô realmente Feliz em saber Que eu vou te encontrar Pô Caraca Então é por isso Que o doido Tava aqui É por isso Que o doido Do hospital Tá aqui Chegou uma carta Abre 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 É por isso É muito mais Progressivo Que aqui Então Ana e Marcella Querem ir lá Para viver O seu amor Freelho Ana e Marcella Hum Vocês três São os melhores Pals Agora? Bem Depois de ler Tão muito De suas correspondências Eu meio que Sinto que Eu conheço Eles Você sabe? Sim Mas o que O Sr. Morgan Eu quero dizer Paul O Sr. Morgan Foi contratado Pela Marcella Ele era um fã Dela Ele ainda Ele é um incrível Ele ainda Foi um gang maximum Feb Man Trabalho Tockei Ela Assim E Galal Então E por que ele those fotos Tens Tentas Eu não Entra Tentas Eu não É Tentas 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 Ser Tentas Anticlimáticas Mas Tentas 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 Você sabe, depois de hoje, eu acho que eu entendo por que você está tão interessado nas vidas que nossos clientes levam. Eu tento esquecer que eles existam assim que eu estou terminando de interagir com eles. Mas, uma vez em um tempo, é bom lembrar que... Bem, mesmo a pessoa mais colocada poderia ser uma desgraça absoluta no outro lado da porta. Olha... E quem é você com a porta fechada? O que é você? Quem é Beth Lambert quando ninguém está olhando? Eu gosto de pensar que, com mim, o que você vê é o que você recebe. Mas talvez um extra-snoopy super-sleuth possa descobrir um pouco mais. Talvez um dos que eu não sabia que eu tinha. Desenção aceitada. Vá me ver quando a sua mudança terminar, ok? Nós podemos ir juntos, se você quiser. Claro. Se nós podemos ir juntos. Com toda essa snow, eu acho que talvez nós não tivéssemos além de passar a noite aqui. Oh, uma dormida. Nós poderíamos montar uma pedaça na mezzanine. Uma pedaça? Nós trabalhamos em um hotel, você sabe. Há realidades aqui. Eu sei, mas a minha maneira não é tão divertida? Bem, nós poderíamos pegar uma página de Michael e decorar. E depois, passar a noite jogando coisas no Bernard quando ele vem ao lobby. Oh, agora você está falando. Ah, tá. Eu só tenho que terminar minhas tarefas para o dia e depois eu posso ir. Bom. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. A gente descobriu muita coisa das lésbicas, cara. Descobriu muita coisa das tesouradas, velho. Vamos fechar aqui. Fecha, né? E é isso, mano. Eu vejo vocês no próximo episódio. Este foi a empregada fofoqueira. This bad we made. E caramba! Eu esperava que aquele doido do exército fosse ser um cara... É... Só louco, mas... Esse lance dele ser um fã da Brigitte. Da Marcela, no caso. E vir até ela e ter tecnicamente ficado melhor por causa da obra dela. Me deixou muito interessado ainda mais na história, né? Tá ficando muito bom. Eu pensei que fosse ser uma merda esse jogo. Eu pensei que fosse ter lacração e tesourada, mas tá bem legal o joguinho. Obrigado por terem assistido aí. Comentem o que vocês estão achando da história, se vocês curtem jogos assim. Fui!